Tem que respeitar o Gustavo Lima, tem que declarar ele o embaixador das lives né rapaz Confira tudo o que aconteceu na live do Gustavo Lima, tudo mesmo rapaz Eu fiz um resumão aqui pra vocês, roda a vinheta E a gente fez amor, era pra terminar quem disse O Atrimoneto, bom eu sou o Melhor Bem com vocês aqui no canal TV Meu sertanejo canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, esse vídeo aqui merece mais de 3 mil likes Então chegou, já deixa o dedo no like e comenta aí o que você mais gostou na live do Gustavo Lima Se inscreve no canal se você não for inscrito, aqui tem tudo sobre sertanejo rapaz Vamos bater aí 340 mil inscritos Eu tô gravando este vídeo ó, 2 horas da manhã rapaz Pra vocês, quase 2 horas, 1h39 da manhã Pra vocês conferirem aí o resumão do Gustavo Lima E todo mundo começou a fazer live no Instagram e tudo mais Teve a live da Marília Mendonça, que antes do Gustavo foi a que teve mais destaque aí E aí o Gustavo Lima, você sabe que ele não vem pra brincar não né rapaz Ele decidiu fazer uma live na sua casa E foi uma live espetacular rapaz Foi um show de arrecadação, um show de meme Um show de quantidade de músicas, mais de 90 músicas Vou falar tudo aqui pra vocês Um resumão aqui da live do Gustavo Lima Bom galera, sobre essa live eu vou fazer só esse vídeo Se vocês quiserem, vocês comentam abaixo Se vocês querem um vídeo só com os memes da live Porque tem muito conteúdo Aqui é um geralzão, tá? Comenta aí o que você quer Outro vídeo falando sobre a live As músicas que ele cantou Os memes, um vídeo só de memes da live Um vídeo só com os recordes da live Comenta aí que eu vou fazer um especial aí do Gustavo Lima tudo hoje Bom galera, o Gustavo Lima não veio pra brincar Ele fez com 7 câmeras, mais um drone Em sua fazendinha ali, naquela mansão do Gustavo Lima Ele fez uma live rapaz Que ficou melhor que 99% de todos os DVDs que já lançaram em 2020, 2019 Foi sacanagem o que o Gustavo Lima fez Lembrando que na live não tinha músicos tocando Eles gravaram uns instrumentos antes no estúdio, né? Pra não ter aquela aglomeração de pessoas Até nisso o Gustavo Lima ficou atento e se precaveu Quem produziu essa live foi o Anselmo Trancoso Pra quem não sabe, o diretor de vídeo aí Ele que faz os DVDs da maioria dos artistas grandes aí Jorge Matheus, toda essa galera nível A Ele que faz E ele produziu essa live E ele não cobrou um real do Gustavo Lima Ele fez por solidariedade aí A todas as pessoas que estão de quarentena A todas as pessoas que estão em casa também Então vários aplausos aqui também pro Anselmo Trancoso Gustavo Lima tá igual o Cristiano Ronaldo, rapaz Só que na música Ele tá quebrando recorde atrás de recorde Eu vou colocar agora, neste momento A lista dos recordes que ele bateu só nessa live O Gustavo Lima teve um pico de acessos De 750 mil pessoas online De forma simultânea Lembrando que uma pessoa assistindo na televisão Podia ter 5 pessoas assistindo junto com a televisão ligada Então foram 750 mil dispositivos online Podemos contabilizar vezes 3 Mais de 3, 4 milhões de pessoas assistindo a live do Gustavo Lima Em uma hora o Gustavo Lima ganhou mais de 300 mil inscritos Isso é um recorde absurdo Em uma hora Ele ganhou 300 mil inscritos no YouTube Pelo amor de Deus Fora no Instagram, né? Ele ganhou mais no YouTube porque a live foi no YouTube A live contabilizou 629 mil likes E 5,3 mil deslikes 5 mil deslikes Perto de 630 mil likes Nem se compara, né rapaz? É os haters, é a galera que tá com inveja Totalizando de visualizações Foram mais de 10 milhões de visualizações Durante toda a live Lembrando que foi 5 horas de live Pelo amor de Deus, rapaz Dá notícia você, vai? São 10 milhões de visualizações, né? Nessa live O nosso pico foi quase de 760 mil E aquilo que você já falou algumas vezes Que é no Top Trends, né? Mundial Mundial, o nome do Gustavo Lima O nome mais comentado no mundo E a maior live da história Da música brasileira Eu fiz a lição de casa certinho Agora vou colocar alguns fatos Que eu acho que se destacou aí na live Um momento muito importante Interessante pra mim Foi o Gustavo Lima cantando A música do Cristiano Araújo Confere aí Não terá mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria Do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Muito bacana o Gustavo Lima Lembrar do Cristiano Araújo Neste momento, né? Que todos estão de quarentena Onde ele bate recordes na live Então foi um momento muito importante Nessa live Tem um momento que o Gustavo Lima Falou que esta live Vai virar um DVD Confere aí E o Jorge Henrique Rodrigo Também regravou essa música E eu estou regravando pela terceira vez Então que vale a intenção Vamos lá Lembrando que isso aqui vai virar um DVD Ninguém sabe não Mas Eu vou deixar os memes do Gustavo Lima Por último, tá bom? Antes eu vou falar das doações Você pensa que foi uma live Só pra cantar a moda, rapaz? O cara arrecadou mais Que o Criança Esperança Pelo amor de Deus, hein, Gustavo Você tá de sacanagem Turma, nem bebi muito na live Porque eu tinha que fazer esse vídeo aqui Pra vocês Estão tomando aquela Amistel gelada, né? Iambé, se quiser patrocinar a nós Uma geladeirinha aqui, ó Vai ficar massa, né? Bom, em relação à doação O Gustavo Lima no início da live Ele falou que ia doar Três toneladas de alimento Porém, no decorrer da live O Gustavo Lima Ele conseguiu arrecadar Mais de 15 toneladas Em alimentos Rapaz, nem um jogo solidário Aí do Cristiano Ronaldo O recado saiu do Neymar O recado saiu Também foram mais de Cem mil reais Em doações financeiras Aí O Gustavo Lima conseguiu arrecadar Com os amigos, empresários Estavam assistindo a live Ele mandou Os empresários mandavam pro Gustavo E ele já falava na live ao vivo Foram mais de 10 mil caixas Em álcool em gel também O Leonardo Ele doou mais de 10 mil frascos Aí junto com a cachaça cabaré Que é dele Do Eduardo Costa Doou aí 10 mil frascos De álcool em gel Tem que parabenizar Aqui o Leonardo também Tava assistindo Tomando uma Mas fez uma boa ação também O Leonardo Foram mais de 10 mil compressas Mais de 10 mil gases Então assim, galera Foi um show realmente De solidariedade Um show de arrecadação Aí do Gustavo Lima Tem que parabenizar Tem que te bater palma Aí pro Gustavão Quem pensou que ia ser uma live Só cantando Só bebendo Falando besteira Não Ele utilizou o a live também Pra esse momento solidário Esse momento de arrecadação E também parabenizar Todas as pessoas Que arrecadaram Os empresários Milionários aí Que deram toneladas De alimentos E tudo mais Foi muito bacana Dono da American Medical Fala Como é que fala isso mesmo? American Medical Vai doar 10 mil compressas De gás De gás Estéreo 10 mil Álcool gel Para o hospital HDT Do estado de Goiás E mais 3 toneladas De alimentos Para instituições Filantrópicas Do estado de Goiás Contribuindo Se solidarizando Se solidar É Essa buceta mesmo O Ademaldo Para quem não sabe Foi quem fez A nossa casa Aqui na fazenda Queria mandar um grande beijo Para o Ademaldo E Gustavo O Ademaldo Construções Vai doar 5 toneladas De alimento Para qualquer Entidade Que você indicar O meu parceiro Xan de avião Xan de avião Gustavo O GL Goiás Da sorte Que é doar 20 mil reais Para quem você quiser Fica à vontade Para quem? Materno infantil Do estado de Goiás Agora vamos para a melhor parte Vamos para os memes Do Gustavo Lima Que eu anotei aqui E tem uns memes Muito engraçados Vamos começar com um meme Que o Gustavo Lima Falou que os solteiros Agora em quarentena Porque eles não podem Para a balada Não podem pegar ninguém Eles estão lascados Porque eles não podem Fazer fukifuk Com ninguém E quem está se dando bem Nesse momento de quarentena São os casados Confera esse meme aí Foi muito engraçado Agora Vocês vão chupar Por que vocês vão chupar? Ah não sei o que Que casado é isso Que casado é aquilo Que não sei o que Casado sabe Não sei o que Não tem liberdade Chupa solteiro Quem está transando agora Quem está fazendo amor É só os casados E vocês? Está tudo fodido aí Entendeu? É o jogo virou Bebê O jogo virou Entendeu? Porque eu sei Se está todo mundo com medo Um dos outros aí É O jogo virou Bebê Os casados Está tudo na boa Tudo tranquilo Até as transas Diminuiu agora Todo mundo com medo Todo mundo Vamos lá Eu estou na boa Eu estou na boa Vamos lá Só tomar mais um Moda O jogo virou Outro meme engraçado Aqui já foi uma história De pescador do Gustavão Olha que foi no começo da live E ele Não estava bebo ainda não Ele falou Que tem um amigo dele Que doou Uma Hilux Trocou na verdade Uma Hilux Em um pote de álcool em gel Rapaz Pô Uma Hilux Estava com mais de 70 mil reais Gustavão Você meteu o louco Confere aí Por esse fato Obrigado Isso aqui vale ouro Eu vi um amigo meu Esse dia para trás O cara trocou Uma Hilux Uma Hilux Num potinho desse aí Sabe disso? E também tem uma parte No final Quando ele voltou O cheque Ele voltou o cheque De um jeito Que vou te contar Também aquela boêmia Quente ali Ninguém atura Eu tomei uma boêmia Aquela boêmia De Puro Malte É uma breja ruim Mas ruim Eu não vou falar muito mal Da boêmia não Porque às vezes A boêmia quer me patrocinar Mas eu não gostei muito não De tomar a boêmia Mas se você quiser pagar Para o bebê Igual o Gustavo Eu faço Confere aí o mesmo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o dedo no like Comenta aí a melhor parte Da live Que você gostou Se inscreve no canal Amanhã tem vídeo novo Ou se você quiser Mais vídeos sobre a live Comenta aí O que você quer Que eu trago hoje Mais vídeos para vocês Beleza? Então é isso Tchau Obrigado Aperta no botãozinho Vermelho Vamos Duas horas da manhã Ainda tem que editar vídeo Acordar amanhã Nove horas da manhã Para postar Então vocês tem que Respeitar O meu compromisso Com vocês Deixa o dedo no like Comenta aí Foi igual o Gustavo Saindo baby Vamos Um beijo no coração De vocês Fiquem com Deus Até dia 11 de abril A maior live da história do Brasil Mais de 8 milhões de visualizações Mais de 10 milhões de visualizações Uma live O assunto mais comentado no mundo No mundo No mundo Mais de 5 horas 5 horas Eu não estou falando de 50 Nem 1 Nem 2 Nem 3 5 horas de live Eu amo vocês Eu não vejo o momento Da gente se encontrar de novo Esse é o Boteco do Gustavo Lima Boteco em casa Deus abençoe todo mundo Amo vocês Fica com Deus Tchau 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 E aí